A sua atenção para esse caso, Jussiara Soares dos Santos, de 42 anos, foi encontrada morta em uma das celas do presídio feminino em Nossa Senhora do Socorro. Ela estava presa, gente, por envolvimento no assassinato dos próprios filhos de 6 e 10 anos, isso no dia 8 de novembro de 2019. A reportagem é de Douglas Magalhães. Guardas presidiários aqui da Penitenciária Feminina, povoado Tabocas em Nossa Senhora do Socorro, encontrou uma detenta desacordada em sua cela. O procedimento foi chamar o SAMU até o presídio. O pessoal do SAMU foi até o local e lá constatou que a detenta estava morta. Mais tarde, ela foi identificada como Jussiara Soares dos Santos, 42 anos de idade. A história de Jussiara começa em 2019, quando ela ajudou o companheiro a matar os dois filhos menores de idade. Uma criança de 8, outra de 10 anos, foram assassinadas pelo companheiro de Jussiara com a aquiescência dela. Nós trabalhamos nesse caso e ouvimos, inclusive, a Jussiara na delegacia de homicídios. Naquele momento, ela dizia que não sabia de nada, estava procurando informações, porque as crianças teriam saído de casa e desaparecido. Mas naquele momento, a polícia já tinha encontrado os corpos e havia uma forte suspeita de que ela tinha uma ligação. Quer dizer, então, que vocês já tinham conhecimento desde quinta-feira? Por que esse negócio de estourar sábado? Como já estava desaparecida, a gente foi no conselho titular, a gente foi nos abrigos, a gente foi no casa de familiares e nada do meu filho tinha aparecido de jeito nenhum. Entendeu? No juizado menor, não estava no juizado menor. E a gente desesperado, procurando, e eles nada desapareceram. Quando foi na quinta-feira, o conselho titular ligou para mim dizendo que os corpos tinham achado no areal de Santa Maria, que fica longe. Na Lagoa do Areal? Isso, na Lagoa do Areal, Santa Maria. Isso, na quinta-feira? Na quinta-feira, de noite, por volta de Rucão, às oito horas da noite, que eu acharam o corpo. Então, tudo isso está muito suspeito e eu peço justiça porque é meu filho. O que eu quero é meu filho, mas ninguém traz de volta meu filho, mas não, eu queria justiça que essa pessoa, se alguém fez esse fato, que seja punido, pelo amor de Deus. Juciara foi presa. Ela foi presa juntamente com o seu companheiro. Ela foi trazida aqui para o presídio feminino. Esse crime, o duplo assassinato das crianças, teve uma repercussão muito grande. A mãe de Juciara foi ouvida pela nossa reportagem. Ela lamentou profundamente. Juciara tinha três filhos, os dois que foram assassinados e uma outra especial, tinha uma pensão do INSS. Eles não fizeram mal a esta por causa da pensão que iriam perder. Juciara, usuária de drogas, o marido também, além de viciado, traficante. E eles resolveram matar as duas crianças e jogar dentro de uma lagoa. Juciara estava aqui na penitenciária aguardando o julgamento pelo crime bárbaro, que praticou um crime de grande repercussão, que chamou e causou indignação na sociedade, pela forma que o crime foi perpetrado. Duas crianças indefesas, de 8 e 10 anos de idade, foram mortas, apauladas, na beira de uma lagoa e jogadas lá dentro. Os corpos só foram encontrados, como começaram a boiar, os populares acionaram a polícia, finalmente as duas crianças foram encontradas. E aí as investigações apontaram diretamente para o companheiro de Juciara e a sua participação direta no duplo assassinato. O corpo da Juciara foi levado para o Instituto Médico Legal, que fica aqui próximo ao presídio. O companheiro dela, o assassino das duas crianças, permanece preso. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães. Olha, lembro dessa história, lembro desse caso, um caso inclusive que teve repercussão nacional. Foi um caso que repercutiu muito nacionalmente. A gente tinha a figura da Juciara, a princípio, se colocando como se não soubesse do crime. Douglas Magalhães explicou tudo muito bem. Ela se colocava na posição de que não sabia sobre o crime, que não sabia o que teria acontecido. E depois acabou confessando de que tinha sim conhecimento do que tinha acontecido e que teria sido companheiro dela o assassino das crianças e que ela teria participado de todo esse movimento. É um caso horrendo. Você imaginar que uma mãe participou da morte de suas próprias filhas. É complicado imaginar isso. E, de fato, a gente segue acompanhando até para saber se o caso criminoso em que ela possivelmente estava envolvida tem relação com a morte ou se foi algo específico dentro do Prefem. Enfim, trabalho para uma sindicância interna que provavelmente será realizada.